Boa noite, as pessoas já começam a rir quando eu dou uma boa noite. Porra, ai caramba, tá queimando assim no borrapo. Cadê o bigode? Porra, deixa em casa. Antigamente, quando eu comecei a fumar que eu era mais buleicote, era só cigarro de palha, cigarro normal. Hoje em dia não, hoje em dia tem cigarro que se aperta, já sai aquela bolinha, já vira a beira, porra, esse cigarro, porra, caralho. Ai de resto tá tudo legal. E a mulher começou, antigamente não, antigamente lavava pereco com sabor de coco. Ai tu fica quisiando com a mesma mulher, ai tu acostuma com o gosto de coco. E ai começa a passar aquele protex. Porra, aquele velho, é ruim, pá, caralho. Ai tu começa a ficar chupando um paninho com os dedinhos. Porra, ai já perdeu a gracinha. Fui no banheiro. Comecei a dar aquela barrigada no banheiro. Primeiro que eu comecei a tomar banho. Comecei a tomar banho, ai, porra, deu vontade de dar uma cagada. Sai do meio tudo molhado, mas a gente fica brava. Que suja a porra do banheiro, tudo. Ai tu senta na privada. Ai eu acendei um cigarrinho. Tem coisa melhor do que fumar dando uma cagada. Tem coisa melhor. Ai eu peguei o cigarro, terminei de fumar. Fui apagar aqui no cantinho da privada. Porra, deu uma queimada na minha bola. Porra, que minha bigorda, já fiquei brava. Mas de resto, de resto é tudo legal.